Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui nesse dia ensolarado, mas que não podemos aproveitar, pois todos temos que ficar em casa por conta do coronavírus, para gravar mais um vídeo especialmente para vocês do GPS 10 aqui no canal do grande prêmio da GPTV. E bom, pensando um pouquinho sobre o assunto que eu falaria no vídeo de hoje, acabei concluindo que eu queria falar um pouquinho sobre as mulheres que passaram na Fórmula 1, aquelas que chegaram a se inscrever num final de semana de corrida, algumas correram, outras falharam em se classificar, então eu vou trazer aqui as 5 mulheres que chegaram de fato a participar de um final de semana oficial de Fórmula 1 como pilota titular e não como pilota de teste, pilota de desenvolvimento, como por exemplo Suzy Wolff já foi. E bom, a primeira da lista é a Maria Tereza de Philips, ela que abriu a porteira para a mulherada na categoria, na principal categoria do automobilismo mundial. Ela, que é italiana, defendeu as cores da Maserati e da Porsche nas temporadas de 58 e 59, então foi bem no comecinho da Fórmula 1 e ela se inscreveu para as 5 corridas e conseguiu correr em 3, que foi Itália, Bélgica e Portugal. Dessas 3 provas, ela só conseguiu terminar a da Bélgica, cruzou a linha chegada na décima e última colocação e nessa prova ainda 9 pilotos não conseguiram terminar a prova. Ela chegou a ter conselhos importantes de Juan Manuel Fangio, né, o grande Fangio, o grande argentino que passou pela categoria. Ele falou que ela era muito veloz e que se arriscava muito. Ela também teve uma passagem bastante interessante na Fórmula 1 porque no GP da França, né, logo após esse GP da Bélgica, o diretor de provas da corrida francesa chegou e falou pra ela que o único capacete que uma mulher deveria usar era o capacete do secador de cabelos, então assim, uma fala bastante machista, mas bastante comum, infelizmente, na época, né, temporada dos anos de 58 e 59, infelizmente isso era bastante comum e ela, né, foi pioneira aí no mundo que era bastante masculino, né, bastante... era dominado por homens, né, na verdade. Ela foi a primeira, então ela teve que encarar aí esses tipos de comentários e, bom, a Maria Tereza de Filipe foi aí a primeira mulher a ter disputado uma corrida da Fórmula 1. Bom, em seguida, né, nos anos de 70... entre 74 e 76, né, 15 anos depois, foi a vez da Lella Lombardi, provavelmente muitos de vocês conhecem esse nome dessa italiana que marcou aí história realmente tanto na Fórmula 1 quanto para as mulheres, né, do automobilismo, do esporte a motor. A Lella Lombardi, também italiana, ocorreu entre os anos de 74 e 76 e defendeu aí as cores da da March, da Han e da Williams. Ela se inscreveu para 17 provas e conseguiu terminar 12. 12. Algumas dessas corridas que ela correu foi a Áustria, que ela correu duas vezes, Bélgica, Holanda, África do Sul, Alemanha... e, bom, ela tem a icônica corrida do GP da Espanha de 75, que nessa prova, que não teve... não alcançou a marca de 3 quartos, ela cruzou a linha de chegada, recebeu aí a bandeira quadriculada na sexta colocação e, portanto, ela conseguiu meio ponto, foi a primeira e única mulher a pontuar na Fórmula 1 até hoje. Bom, logo depois dela veio a Divina Galícia, uma inglesa que correu aí pelas cores da Surtees e da Resquete. Ela que correu entre os anos aí de 76 e 78, tentou correr 3 provas e não conseguiu. As corridas foram Inglaterra, Brasil e Argentina. A pilota não conseguiu aí se classificar para nenhuma delas, então, apesar de estar inscrita, ela não chegou a disputar uma corrida de Fórmula 1. Mas vale falar que, em 76, por ela estar inscrita no GP da Inglaterra. E a Lella Lombardi também é a única corrida da história da Fórmula 1 com duas mulheres aí inscritas no grid para tentarem se classificar para a prova. depois veio a Desiree Wilson, ela que foi uma sul-africana, tentou se classificar apenas para o GP da Inglaterra de 1980. Infelizmente, pelas cores da Williams, a pilota não conseguiu. E, por fim, a lista é fechada pela Giovanna Matti, outra italiana que, por convite de Bernie Eccleston, passou a ser pilota titular da Brabham na temporada de 92. Ela tentou se classificar para as três primeiras provas daquele ano na África do Sul, México e Brasil. Mas, infelizmente, a pilota não conseguiu se classificar para nenhuma dessas e isso cavou a demissão dela. Depois, a terceira corrida, ela foi chutada do time e quem substituiu foi o Damon Hill, mas o Damon Hill também não conseguiu se classificar para as seis das outras oito etapas restantes do ano. Então, o problema não era tanto a pilota, mas poderia ser sim o carro, um carro pouco competitivo. A pilota tentou, mas não conseguiu se classificar nas três etapas que ela foi inscrita. E tem uma história bastante legal da Giovanna Matti, que ela conta que o Ayrton Senna, sim, o grande Ayrton Senna, foi o único piloto que realmente recebeu ela, que foi amigável com ela. Ela falou que foi o único piloto que foi gentil com ela no paddock da Fórmula 1, o único homem que realmente a viu como pilota. Ela falou que muitos homens, quando passavam por ela no paddock, viravam a cara, não encaravam como competidora. Mas o Senna, sim, o Senna sempre foi muito gentil e falou que estava muito feliz dela estar no grid da Fórmula 1. Bom, a Giovanna Matti, em 1992, foi a última mulher a participar de um final de semana, assim, da Fórmula 1, né? Se classificar, participar de treinos oficiais. E, bom, já são quase 40 anos que nós não temos mais nenhuma mulher aí que nos represente, né? Se represente nós mulheres, não temos nenhuma pilota no grid, nenhuma pilota aí participando de finais de semana oficiais. Hoje a gente tem a Tatiana Calderon na Alfa Romeo e a Jamie Chadwick na Williams como pilotas de desenvolvimento, pilotas de testes, mas, por enquanto, ainda sem nenhuma previsão delas participarem de um final de semana, participarem de uma prova. Vamos torcer para que o cenário mude logo. Bom, pessoal, você conhecia as histórias delas, de quem mais vocês querem que eu fale aqui no GPS 10? Comenta aqui embaixo que eu quero ler tudo, vamos conversar bastante. Valeu e até a próxima!